Diretor-geral do Ministério da Solidariedade e Social na Inclusão, o exposto informa a questão de baseamento segunda-semana relacionado ao processo de pagamento da lista de reclamação e subsídio do larato surua para cada família e a âmbito do Covid-19. O pagamento nesse relato é o fulano nem a laranja, mas o beneficiário é o remoto que é um sanado de cinema recém. O exposto explica que todos os pagamentos nem o relato é o fulano a gosto do finalizar, mas bem ela consegue realizar também o fulano técnico. Diretor-geral do NERATETEN, MSSI, a análise para a reclamação de Betama consegue finalizar o município de Ualo no município de Lima, mas o equipe técnico continua a analisar. O agosto ela consegue também, está lá o sistema ainda, que depende de nós, vai a linha de internet. Quando a linha de internet lenta, a rede se dá, está problema ainda. e está começando a servirmos, e está tendo que ir. Então, ainda não é, mas há dificuldade amanhã, a atividade acelera o processo, mas é o uso de paciência atual, até que a MSSI se responde para o pagamento de reclamações, se não é bem, mas é considerado elegível, considerado elegível para depois, e estabelecer o pagamento. E está tentando fulano de setembro, agora está a mão na dia 17, e está esperando que a minha velha ramada, e a dia 20 serneida. Também temos que reconhecer, consideramos, relatórios da Comissão Anticorrupção, o Nibema, que é a que está que recomenda para a MSSI, a tu considera, bem-heira, a tua alopagamento, tem que estar na lista, para a lista de beneficiários, serneia cada suco, 15 dias antes. Então, estamos por si, reconhecidas, para o imposto. o apelo para a comunidade, que é o subsídio familiar, a tua paciência, que é o governo, se ralou o pagamento. Quando o total orçamento, o Nibema, que é o Cicelo, para o Macain, de retorno na cita montante, mas, por isso, o Nibema, o apoio, e o problema. O informe, o número beneficiário, a lista de reclamação, o município de Lí, mas o número botelho, com o paro, o município de Siraceluc. Gasparinha Souza, Jacinto Fuca, GmN.